fala galera do youtube lembrando aí vocês galera que quem não é inscrito se inscreve no canal quem já é inscrito compartilhe mostre os seus amigos vamos mostrar a todo mundo a palavra desse trailer que eu estou postando pra vocês aqui espero que vocês gostem até mais falou e tchau cabacus é isso que você tem naruto vem aqui naruto vem aqui vou tirar a pose de dentro de você que legal sai demônio sei desse corpo que não te pertence é parece que você me pegou naruto foi você amadureceu né naruto você só era um corno antigamente mas você começou antes que o licença começa a estar um corno como sempre então vamos fazer direito essa vez seu cu então comece o que é meu deus que é isso parece muita concada velha meu deus e aí e aí e aí e aí